Alô, bom dia. Bom, estou aqui novamente em Caruaru, né? Caruaru da Rupert, Fábrica de Aeronaves. Caruaru da BrasFly, Escola de Aviação. E só que hoje eu tenho uma novidade, né? Que é a festa que vai haver aqui no Caruaru Aeroshow 2024. Mas tem uma pessoa que vai falar para vocês como é que vai ser esse evento. Vamos falar com ele. E aí, mano, beleza? Tudo bom, meu comando? Tudo bom? Tudo certo. Escuta, fala pro pessoal. Ele é o organizador. Você está com um beijo aqui do lado. Minha filha. Deixei na escola agora lá de batom e dei um beijo. Rapaz, como é que você resolveu fazer um evento aqui que fazia dezenas de anos que não acontecia em Caruaru? É. Isso. Eu tive a ideia quando eu vim, na verdade, do evento lá de Catulé do Rocha. Ah, Catulé, lá na Paraíba. Agora em novembro. Isso, na Paraíba. É. Os amigos lá do Sérgio, do Tony. Aí o pessoal lá incentivou bastante para fazer um evento lá em Caruaru. Está precisando, Caruaru. E assim, aí eu parei para pensar. Rapaz, a gente tem tudo aqui. A gente tem uma pista excelente. A gente tem a estrutura nossa aqui da escola. A gente tem a estrutura aqui de lado. Então a gente tem tudo para fazer realmente uma festa grande. Aí eu já voltei de lá com esse, com isso na cabeça. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei já anotando, tomando nota. Entrando em contato com a prefeitura. Já fui resolver essa parte burocrática. Eu conheço muitas pessoas aqui da cidade que cobra, 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 cobra para a gente que sempre frequenta o aeroporto. Isso. Isso aí não depende de nós. Depende de achar um maluco ou alguém que esteja com coragem suficiente para enfrentar uma barriga. Agora acharam o doido para organizar isso aqui. Pronto, então eu acho que vai sair. Eu queria que você explicasse para a gente como é que vai ser. Vai ter arquibancada aqui? Vai, vai ter arquibancada. Vamos lá mostrar. Então vamos lá. Aqui, na nossa escola aqui, vai ser o camarote, que é para os patrocinadores do evento, para os pilotos que vão chegar aqui. Vamos chegar para o nosso evento, para os convidados aqui dentro. Aqui a gente vai ter um banda, DJ, banda do Pé de Serra. Aqui a gente vai ver que estamos organizando também uns bumbes e bebes, para deixar todo mundo à vontade, né? Para receber bem todos os pilotos que vão chegar dos outros estados aí, o nosso intuito é esse, é fazer um evento que a gente acolha bem aí os comandantes, os convidados que vão chegar dos outros estados. Aqui, essa parte aqui, ó. A partir daqui, nosso evento é daqui da escola para cá. Aqui, né? Nessa parte aqui, exatamente. Pessoal da imprensa. Todo, DJ e o locutor que vai narrar toda a chegada e toda a saída dos aviões. E as aeronaves vai ficar todas... As aeronaves todas daqui para o pátio geral aqui, ali na frente, do outro lado. Esse capim, esse mato, vai ser baixado todo. Na verdade, o aeroporto todo, a prefeitura vai mandar a limpeza para deixar o aeroporto 100% limpo. Perfeito. Aqui, ó, essa entrada aqui... Aqui que é a entrada do pátio, né? Isso, essa entrada aqui é a do pátio. Aqui vai ficar aberto. O público geral vai ter acesso aqui até lá após o terminal dos passageiros. Até após o terminal, lá no finalzão lá. Porque aqui vai ter alguma coisa em exposição. Isso, aqui vai ficar os aviões aqui em exposição. Aí aqui vai ter os disciplinadores até lá para o pessoal não ter acesso diretamente à pista, né? Muito bom. E aqui na frente, aqui vai ter arquibancada. Aqui? De 30 metros com cinco andares virado aqui para cá, para todo mundo estar sentado também aqui olhando. E aqui dentro, para o público, vai ter banheiro, alimentação. Isso, aqui dentro a gente vai ter 30 banheiros químicos, vai ter praça de alimentação e vai ter a área dos expositores, que são os nossos patrocinadores, que eles vão estar com os produtos deles vendendo, em exposição. Que não é da aviação, é da de Caruaru. É, daqui de Caruaru. Isso, para o público geral. Para o público geral. Isso, exatamente. Então aqui vai ser o dia todo, o dia atrativo, o dia todo, o evento começa às nove da manhã, então até cinco e meia da tarde, vai ter atração. Na sexta-feira já? Na sexta já. Ah, na sexta já? Na sexta, no sábado e no domingo. No domingo. Então esses três dias vai ser bastante recheado e vai ter vários tipos de atração, vai ter paraquedismo, vai ter voo panorâmico, vai ter apresentação de aeromodelismo, do show de aeromodelismo. Paraquedas. Isso, vai ter paraquedas, vai ter apresentação do grupamento tático aéreo com avião e o helicóptero da polícia vai estar aqui em exposição. Então, a exibição dos aviões, a exposição dos aviões, as bandas, que vão estar tocando aí. O pessoal pede serra. O pessoal pede serra. O pessoal pede serra. A prefeitura está nos apoiando nesse evento, a prefeitura está dando total apoio, como outras empresas também, assim também como a TV Asa Branca, que também é um dos nossos patrocinadores e está junto conosco. Caramba, parece que chegou na hora certa, porque isso tem que unir não só uma pessoa que está com vontade de fazer, como achar de imediato a toque de caixa, pessoas que também se enganjem no negócio. Isso, exatamente. A gente tem que enganjar para poder fazer a festa acontecer. Exatamente. A gente elaborou um projeto bem bacana, bem bonito e também está junto conosco com a empresa de comunicação, que está fazendo toda essa parte da mídia social do evento. Muita gente até que é de Caruaru, que não sabe nem que tem esse aeroporto. Escola. Nem que tem escola de aviação, nem que tem esse movimento. É verdade. E tem uma fábrica de avião. Que tem uma fábrica de avião. A ver os aviões, a tirar foto com os comandantes, a fazer um voo panorâmico, a saltar de paraquedas. Então tudo isso a gente vai... E eles vão sortear algum voo panorâmico? Vamos. Vai ter sorteio também. A gente vai fazer sorteio de camisas, dos brindes que a gente vai dar. Ah, dos brindes também. Isso, vai ter brindes também à venda. Então assim, vai ser um evento que a pessoa vai chegar aqui 10 horas da manhã e vai sair de 5 e meia da tarde, sem sentir o tempo. Feliz. Feliz da vida. Porque vai conhecer muito, vai ter muito acesso a muita coisa, a muita atração. Então vai ser bem legal. E assim... Vira aí, vira aí. Chegou a hora. Parece que demorou, mas chegou na hora certa. Chegou. Chegou na hora certa. Dá um recado pro pessoal aí. Então pessoal, venham todos. Agora dia 15, 16 e 17 de março para o Caruaru Aeroshow. É o primeiro evento que a gente tá... A organização da BrasFlight a gente tá organizando. Eu tô de frente a isso. Todos vocês estão convidados aqui. E vocês sabem que a nossa terra aqui é muito acolhedora, né? Então a gente acolhe muito bem aí todos que vão chegar de longe, de perto. Então vamos ser muito bem-vindos aqui ao nosso evento, ao Caruaru Aeroshow. Legal. Obrigado. Obrigado. Você vai se encontrar. Vamos se encontrar. Ó, Bianca. Tchau. 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 Tchau.